Rei Pong Oi, 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 hehehe, inscreva-se! Ah, hoje o bebê tubarão parece um pouco cansado. Ah, você está com fome, certo, bebê tubarão? Tem alguma comida que podemos dar para o bebê tubarão? Hã? Alguma coisa caiu do navio! Uau! Olhe para todas essas frutas! Amigos, que tal ajudarmos o bebê tubarão a comer essas frutas deliciosas para se sentir melhor? Esses são morangos vermelhos! Eles parecem deliciosos! Bebê tubarão, você está pronto? Morango vermelho, duru, 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 morango vermelho, duru, 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 morango vermelho! O bebê tubarão virou um morango tubarão por ter comido todos os morangos! Estava gostoso, bebê tubarão! Que fruta devemos provar agora? Uau! São mirtilos azuis! Hum! Que cheiro doce! Mirtilo azul, duru, 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 mirtilo azul, duru, 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 mirtilo azul! Dessa vez o bebê tubarão se transformou em um mirtilo tubarão! Você está ótimo! Me pergunto, que fruta cítrica é essa? Ah! É uma toranja rosa! Hum! Tão refrescante! Olhar para elas me deixa com água na boca! Toranja rosa, duru, 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 toranja rosa, duru, 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 toranja rosa! O bebê tubarão se transformou em uma toranja! Tão doce e azeda! Essa fruta é verde e tem listras onduladas! Que fruta ela pode ser? Ahá! Essa última fruta é... A melancia! Parece fresca e doce! Tão doce! Tão doce! Melancia verde, duru, 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 melancia verde, duru, 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 melancia verde, duru, 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 melancia verde! Bebê tubarão, onde você está? Aí está você! Olha! O bebê tubarão tem listras de melancia! Parece um pouco com algas! Morango vermelho, duru, 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 mitilo azul, duru, 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 toranja rosa, duru, 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 melancia verde! Bebê tubarão, você está cheio de tantas frutas? É muito divertido se transformar em frutas diferentes! Vamos nos transformar mais vezes da próxima vez! Tchau!